Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal, hoje vamos falar sobre o concurso 2757, da Mega Sena, que traz um prêmio impressionante estimado em 6 milhões e 500 mil reais, prepare-se, porque o sorteio acontecerá neste sábado, dia 3 de agosto de 2024. No concurso anterior, de número 2756, os números sorteados foram, 01, 06, 13, 18, 43, 46. Curiosamente, tivemos uma combinação equilibrada, de 3 dezenas ímpares e 3 dezenas pares. Será que isso nos dá alguma pista, para o próximo sorteio? Além disso, tivemos 48 sortudos, que acertaram a quina, cada um embolsando R$ 32.726,42. Já na quadra, foram 2.714 vencedores, com cada um levando para casa R$ 826,85. Parabéns aos ganhadores! Antes de mergulharmos, mais fundo nas dicas e previsões, para o próximo sorteio, quero muito contar com a sua participação. Deixe seu like, inscreva-se no canal, se ainda não fez isso, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, para continuar recebendo conteúdos como este. Seu apoio e carinho são fundamentais, para continuarmos trazendo, novidades e informações quentes para você. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o concurso 2.757, com um prêmio estimado em incríveis R$ 6.500.000. Vamos começar, aplicando a, nossa técnica em Z. A soma total das dezenas é R$ 127. Essa técnica deve ser utilizada na horizontal, vertical e diagonal, para aumentar suas chances de acerto. Compartilhe nos comentários, quais dezenas você visualiza, aplicando a técnica em Z agora. Segue as dezenas sugeridas, para o concurso 2.757. 1ª linha, 01, 05, 08, 10, 13, 33, 2ª linha, 04, 11, 16, 31, 36, 51. Lembre-se de que é, possível, sair entre essas dezenas, de 2, 3 ou até 4 dezenas a partir dessas sugestões. Fiquem atentos e boas apostas. Soma da data, do sorteio. 3 de agosto de 2024, igual a 19. 3 mais 20, mais 24, igual a 47. 3 mais 8, igual a 11. 8 menos 3, igual a 05. Na outra soma. 11 mais 47, igual a 58. 11 mais 19, igual a 30. 47 menos 19, igual a 28. 19 menos 5, igual a 14. Ao somar a data do sorteio, as dezenas que encontramos foram 11, 47, 19, 05, 58, 30, 28, 14. Lembrando que uma dessas dezenas, pode aparecer nesse sorteio, ou dezenas próximas a elas. Fica aí a dica e a estratégia, para vocês. Agora, seguem as 15 dezenas mais atrasadas, para o concurso 2.757. Essa lista está atualizada, e você deve considerar a possibilidade, de escolher algumas delas para suas apostas. Na técnica do X, com os, finais 57, o canal elaborou um conjunto de 20 dezenas, consideradas as melhores. No entanto, sinta-se à vontade, para modificar ou utilizar essas dezenas, conforme sua intuição. Aqui estão os palpites, para o concurso 2.757. Letra A, 05, 11, 19, 30, 47, 58. Letra B, 07, 13, 21, 32, 49, 60. Letra C, 06, 12, 20, 31, 48, 59. Lembrando que esses palpites, não garantem ganhos, pois os resultados da, Mega Sena são aleatórios. Mas, se você decidir segui-los, desejo boa sorte. Para você que ficou até o final do vídeo, deixamos aqui a técnica da amarelinha, para o concurso 2.757, com suas dezenas já posicionadas. Você deve aplicá-la na forma horizontal, vertical e diagonal. Compartilhe nos comentários, seus palpites baseados na técnica da amarelinha. Essas são as dicas de hoje. Espero vocês no, próximo vídeo, com seus depoimentos de sucesso. Até mais! E aí E aí E aí E aí